Oi pessoal, eu sou a Thaisa, eu faço parte do Projeto Wash e hoje a gente vai continuar um pouquinho nosso papo sobre o Blender. Bom, então para finalizar aqui a nossa introdução ao Blender, hoje a gente vai estar falando sobre iluminação e renderização. Vamos falar um pouquinho sobre iluminação hoje. A gente fala no cinema como a iluminação é muito importante, porque se você não tem uma boa iluminação, a sua cena se torna desinteressante ou confusa. Então a iluminação é um dos grandes pilares da produção audiovisual, visual, porque ela realmente vai estar criando esse toque final, a gente vai estar criando essa percepção do nosso objeto dentro desse mundo, então é muito importante a gente estar criando uma iluminação adequada. No Blender a gente tem alguns tipos de iluminação. Elas são a iluminação de ponto, que é um pontinho de luz, a gente tem a iluminação Sun, que é um sol, então a gente vai criar como se fosse um sol na tela. A gente tem a iluminação em forma de Spot, que é uma iluminação cônica, bem próxima àquelas iluminações teatrais, que tem um cone de luz. A gente tem também a iluminação de área, que é uma área que transmite luz, então é um cubo que fica transmitindo luz, um cubo não, é um plano que transmite luz. Então a gente tem esses tipos de iluminação para trabalhar. Vamos estar mostrando melhor no Blender. É muito importante que a gente tome cuidado com a posição e a intensidade. Essas são as chaves da boa iluminação. Então é interessante, primeiro a gente está colocando a nossa câmera dentro do enquadramento que a gente já gostou, para depois poder iluminar, porque a gente vai saber direcionar a nossa luz de acordo com o que a gente está vendo. Bom pessoal, então aqui no Blender vou estar mostrando para vocês os tipos de luzes que a gente tem disponíveis no programa e como a gente pode estar criando uma iluminação legal. Aqui a gente tem quatro tipos de luzes. Um deles já vem com o Blender, que é a Point Light. Se a gente clicar sobre ela e vir nessa opção da lâmpadazinha aqui embaixo, a gente consegue ver inclusive todos os tipos e inclusive alternar entre eles. a gente pode estar criando uma luz e depois estar trocando o tipo dela. Como a gente pode também, vou mostrar mostrando para vocês aqui como que eu queria, vocês podem vir aqui igual quando a gente cria uma nova forma, né? A gente vai estar criando uma nova luz. Então é só vocês clicarem no tipo que vocês querem ou pegar aqui e já vem com o Blender e ir alternando o tipo dela. A gente tem algumas opções que a gente pode estar mexendo, como por exemplo o couro, a intensidade e outras coisas. Mas é importante estar ressaltando para vocês que para vocês conseguirem visualizar a luz, vocês tem que estar na opção de render aqui. É essa última bolinha. É a nossa visualização de render. Essa aqui são a Wireframe e a Solid, elas são duas visualizações para modelagem. Essa aqui a gente usa bastante para materiais e por último a gente usa de render para estar verificando a nossa iluminação. Então a gente vai ver aqui a Point Light, a gente já consegue, se a gente colocar na... Para a gente mexer a transformação de localização, a gente vê que conforme a gente mexe a nossa luz, a gente tem uma interação com a superfície do nosso objeto. Então, a gente tem que pensar que para a gente iluminar um objeto, a gente tem que iluminar... Para a gente ter uma boa iluminação do nosso objeto, a gente tem que pensar o que a gente quer evidenciar dele. Se for, por exemplo, eu vou deletar esse cubo e vou criar esse macaquinho que já vem por padrão no Blender. Se a gente tem uma face, a gente quer ter o que bem iluminado? A gente tem uma face... Não, desculpa, a gente tem um personagem. A gente quer ter bem iluminado o rosto do nosso personagem, certo? Então a gente tem que fazer uma iluminação que favoreça, por exemplo, o rosto. A gente tem que pensar em coisas como, por exemplo, as sombras que estão legais do jeito que você quer. São sombras muito duras, que são coisas que a gente pode estar operando tanto. Se você acha que as sombras estão muito duras, a gente pode tanto estar afastando a nossa luz do nosso objeto. A gente vai criar uma iluminação mais fraca, mas a gente pode aumentar também a intensidade, por conta disso. E vamos estar criando sombras menos duras. Existe uma coisa também que é o modo de visualização de renderização que vai influenciar bastante na nossa luz. A gente vai falar isso depois no render, mas aqui só para adiantar para vocês, né? Temos dois tipos de renderização, que vão ser o tipo de cálculo de luz na nossa cena. O Eevee, ele tem um cálculo de luz mais simples, porque ele é em tempo real. Mas a gente tem a opção de Cycles, que tem um cálculo físico mais realista. Eu gosto mais de usar o Cycles por causa disso. Ele usa uma tecnologia que eu vou explicar para vocês depois. Bom, então o Point Light, ele é como se fosse um ponto de luz na nossa cena. Vocês podem ver aqui, ó. Ele é como se fosse um ponto de luz. Então ele funciona basicamente você estar movendo nossa cena e achando um lugar legal para a sua iluminação, onde você fique satisfeita. Se você achar que as sombras estão muito duras aqui, vocês podem estar mexendo nessa opção aqui. Nessa opção de Radius, que é o tamanho. Quanto maior for o tamanho da nossa luz, vocês podem ver que mais as sombras vão ser dissolvidas. Vocês vão estar com esse aspecto menos duro. A gente não consegue estar vendo as arestas da sombra. Elas não vão estar tão demarcadas. Se a gente diminuir, a gente já vai conseguir ver essas arestas das sombras mais demarcadas. Como vocês podem ver aqui, ó. Outro tipo de luz é a Area Light. A Area Light, ela é como se fosse um objeto que emite luz. Então a gente tem uma superfície que emite luz. E conforme a gente for mexendo nela, no caso diferente da Ponte Light, a Area Light, a rotação influencia muito. Porque essa linha aqui, ela é a direção para onde a luz está indo. Então a gente tem que mexer na rotação para poder mexer nessa direção da luz. Vocês podem estar vendo, vocês fazem esse tipo de edição. Os princípios são os mesmos. Se vocês quiserem mais força, vocês podem estar mexendo aqui. Se vocês quiserem uma cor, vocês podem estar mexendo aqui. Se vocês quiserem uma sombra mais... Se vocês querem uma sombra menos demarcada, vocês podem estar mexendo nessas configurações aqui. Temos também a luz de spot. Vocês podem ver que ela funciona como uma emissão cônica, né. É um cone de luz, bem similar àquelas luzes de teatro, né. Que são aqueles cones de luz sobre os atores. É mais ou menos esse efeito mesmo que ela vai ter. É uma luz mais dramática, né. Traz uma intensidade para a cena bem interessante. Dependendo do que vocês querem estar fazendo. E também segue os mesmos princípios das outras. Cores, intensidade, tamanho. Mais ou menos a mesma coisa. A luz Sun, ela é uma luz interessante. Porque ela é uma luz muito intensa. Geralmente ela é feita para iluminar até cenários, né. Porque ela tem uma intensidade bem alta. Vocês podem estar diminuindo também aqui, né. Vocês podem estar colocando o valor que vocês quiserem. Mas o que vai influenciar nela não é a posição. Vocês podem ver que vocês podem mexer o quanto vocês quiserem. O que vai influenciar nela, na verdade, é a rotação. Então, conforme você rotaciona, você vai mexer no ângulo da luz, né. É uma luz bem interessante para estar fazendo demarcações de silhueta. Vocês podem ver que a gente consegue demarcar algumas silhuetas aqui no nosso objeto. Então, ela é uma luz bem interessante para isso. Por fim, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente mexe na nossa câmera. Para a gente demarcar a nossa câmera, a gente pode vir nesse botão aqui. Para ver qual é a visualização que a gente tem. A gente consegue ver aqui. Então, aqui a gente consegue ver a nossa câmera. Como a gente pode estar mexendo? O Blender, ele tem uma opção de divisão de telas. Se a gente for aqui bem no cantinho da nossa tela. E arrastar para o lado. A gente consegue criar uma segunda visualização. Nessa segunda tela, a gente vai sair da visualização de câmera pelo mesmo botão. Mas a gente vai usar agora os movimentos de câmera na outra tela. Então, aqui a gente vai mexer a câmera e ali a gente vai visualizar como a gente está mexendo. Então, temos nosso objeto enquadrado. Uma vez que a gente tem escolhido uma posição legal, a gente pode estar pronta para finalizar a nossa iluminação. É legal que a gente enquadre o nosso objeto antes de finalizar a iluminação. Vocês podem estar usando essas telas divididas para estar fazendo essa iluminação. Porque vocês conseguem mexer aqui e ali visualizar, né? Então, vocês vão mexendo na luz e vão vendo conforme agrada mais vocês. E aí E aí Tchau.